Olá a todos, bem-vindos a mais um Mostra Conversa, o nosso espaço de conversa com os diretores com filmes em cartaz na 45ª Mostra. Hoje a gente tem o prazer de receber aqui o Abdullah Al-Khatib, ele é um cineasta sírio que fez um documentário muito, muito incrível que todo mundo deve ver na Mostra, chama-se Pequena Palestina, Diário de um Cerco. O filme fala sobre a história do distrito de Yarmouk, que fica em Damasco, na Síria, e abrigou o maior campo de refugiados palestinos do mundo entre 1957 e 2018. E esse distrito foi palco de uma pequena tragédia humanitária nos últimos anos, porque com a eclosão da Guerra Civil da Síria, o regime do ditador da Síria, o Bashar al-Assad, passou a enxergar Yarmouk como um refúgio de rebeldes da resistência e começou a sitiar, a fazer um cerco no local a partir de 2013. Então esse bairro de palestinos ficou privado de alimentos, de remédios, de eletricidade, as pessoas foram largadas ali sem auxílio e passando fome, literalmente. E o Abdala nasceu e viveu ali, e durante, entre 2011 e 2015, ele documentou um pouco esse cerco e como as pessoas viveram esse período tão difícil. E aí hoje eu tenho o prazer de estar aqui com o Abdullah e com a esposa dele, que vai nos servir de tradutora. E aí, guys, thank you very much for being in the festival. Thank you so much for having us here and for having the very first screening in Brazil at your festival. It's our pleasure, thanks. This is Ansar also talking to us. So, my first question, Abdullah, how were the first days and months in 2013 after you understood you were being sieged? Now, there was more financial assistance available at the start of the season and then when it comes to travel, I was going to be try to Até that you and were who were going to pursue thegs of the company. O somethin had to think that there is so much at the end than I had to state over the years but in a second time, it was so much ahead of us that we stopped trying water Então, a primeira vez que a gente não percebeu o que significa ser besieged e o que é realmente assim, nós percebemos que a rua está fechada, mas pensamos que pode levar alguns dias, talvez alguns meses, mas finalmente o regime vai abrir a vez novamente. Mas dentro de nós, há essa sensação de que está ficando mais complicada, mas realmente para a realização de que estamos em um siege, veio a momento que não tinha comida, e nós percebemos que o regime vai usar essa arma para o final. A outra coisa é que as coisas relacionadas com as agências, como se lidar com isso. A relação da nossa geração não foi mais difícil, mas a grande geração, o maior geração foi mais difícil de ter uma experiência com a ideia da guerra, e a gente sabe que o nosso regime pode desistirar esse tipo de homens como o que é 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 o que é? O que é o que é o que é o que é o que é? Ok. Lembrando aqui que ao final desse cerco, 181 pessoas morreram de fome. I was just telling that in the final credits you say that 181 people starved to death in the camp. And so I'd like to know from Abdallah, how was his routine during all these years? Did he manage to work or was there any work possible? And I can see in the film that he has some kind of, I don't know, leadership or he tried to cheer up people. They tried to sing. What kind of group activity do they try to develop just to keep people's morals down there? Well, I want to say that the main thing I was working on was in the region and in the region, and the issue of the Ighasis, we started doing Ighasis, and we worked on the issues of the Ighasisian and the issues of the human rights. daquele momento. E além do nosso trabalho com a gente, com o trabalho com o trabalho de todos os homens. E o que eu falo, é que a gente tem muitos anos, muitos anos têm muitos maiores. não tem uma ideia de que você trabalha só assim, porque temos um grande valor, e nós ficamos com essa diferença. A gente pode ficar em torno de um barriga, pode ficar em torno de um barriga, pode ficar em torno de um barriga, Então, como um ativista em Yarmouk, eu estava principalmente ativada no campo de humanidade, mas então eu também participava em violações de direitos humanos, documentação, ou o trabalho com crianças e apoio para as crianças ou para as crianças. E isso foi similar para todas as pessoas em Yarmouk. Não havia uma única coisa que ele estava responsável, mas havia um grande gap de serviços de tudo. Então, naturalmente, todo mundo tomou tudo. Então, um dia, você encontrou-me a limitação, o outro dia, você encontrou-me a limitação, para manter as pessoas vivas durante a situação. E eu, pessoalmente, era esse dia. Então, eu estava passando o dia do dia do dia. Eu sempre estava com a câmera. Então, através de todas as ferramentas que eu estava fazendo, eu estava tentando fazer a câmera, eu estava tentando filmar. E eu não era uma pessoa responsável, mas eu queria fazer a conversa sobre as pessoas que eu usei. Tem relação à persoas entre pessoas e pessoas, então eu fali, eu estou olhando para falar para mim e falar. com as pessoas. E eu não vou chamar isso liderança, mas eu era alguém conhecido, sim. E como eu tinha uma relação forte com as pessoas que estavam vivendo comigo no campo, eu tive a chance de ouvir comigo. Uma pergunta simples. O que você acha que o sítio te ensinou? O que ela ensinou para você? É uma pergunta muito importante. Eu aprendi tudo sobre o sítio. Então, eu aprendi o significado de verdade e o significado de vida. O primeiro passo eu aprendi com o sítio que o sítio de coisas não é como a gente está pensando. Então, há uma outra questão para o sítio de coisas. Eu aprendi o sítio de sítio, o sítio, o sítio, o sítio, o sítio de sítio de forma melhor. O primeiro passo. Então, essa é uma pergunta muito importante. Eu aprendi tudo no sítio. Eu aprendi o sítio ou o significado de vida. E eu aprendi que as coisas têm outro significado para elas do que eles realmente aparecem. Então, eles não têm apenas o significado que você vê imediatamente, mas sempre tem outro significado para elas. E eu aprendi também para o significado de sítio de sítio de forma diferente. Então, ser feliz ou sítio. Eu aprendi com nós essas coisas. Eu aprendi o sítio-sítio, eu aprendi com o sítio. Eu aprendi com auras. Eu aprendi com o sítio, o sítio de sítio e eu aprendi com aura. Mas nós percebemos que isso não foi oferecido, então nós descobrimos que essa coisa é uma coisa mais rápida, e nós descobrimos que essa coisa é uma coisa maravilhosa, mas nós não podemos observar que essa coisa é legal, que nós trabalhamos com a outra coisa, e nós realmente precisamos fazer a coisa com a outra coisa, não com a outra coisa. Então, durante a siege, eu poderia realmente, não reinventar, mas refazer a significação das coisas, por exemplo, de beber um glass de tea ou de café em dia de manhã, em dia de siege, nós descobrimos o verdadeiro gosto de café, ou nós descobrimos a verdadeira sensação de ter essa atmosfera de beber café em dia de manhã. Todos estão fazendo isso, mas nós não, antes, nós não pagamos atenção para essa atmosfera realmente especial que você tem quando você faz isso, e nós conseguimos rediscover isso, porque era algo tão raro, que nós não conseguimos realmente fazer isso. E o importante que eu aprendi com a experiência, que é um mundo, que é um mundo que trabalha com a situação, porque há uma história importante, que é uma coisa interessante, porque a pessoa, não tem coisa que trabalha com a cabeça, ou qualquer coisa que eu aprendi em dia de alguém, onde nós podemos viver com a cabeça. sobre todas as invenções da civilização, as invenções da industrialização. Podemos viver sem uma certa luxuriedade, aprendemos como viver sem eletricidade. Claro. Então, eu poderia falar toda a entrevista sobre essas coisas, mas, claro, nós não vamos tomar mais sobre isso. Claro. Tem uma parte muito interessante da sua narrativa no documentário, onde ele compara a criação, a prisão, quando as pessoas, então, de repente, eles são muito usados para a criação. Isso é o seu vida. Eles não sabem como viver fora. E ele compara a vida em um outro mundo, onde você tem um tipo de servilidade, com um dignidade que você construiu no criação. Em um outro mundo, nós temos uma vida de servilidade e indigência e servilidade, e dentro da criação, nós temos a criação e dignidade. Podemos falar um pouco sobre isso? Quais são os sentimentos dele? Os sentimentos dele primeiro fora da criação quando ele saiu? A questão de comparar entre os homens e os homens da vida, nós temos a ideia de que existe a liberdade do movimento. O que você conhece o homens da vida? O que você conhece o homens da vida? Isso significa que você fica em um homens de homens de homens, mas um pouco. Com a diferença de homens da vida, com a diferença de homens da vida, você pode comer, você pode comer para mim algo. Você pode comer para mim algo, por nada. mas isso é o semio de homens da vida. O outro lugar é que temos uma fechação de homens que oely com o seu corpo, Então, a primeira parte da resposta é que essa comparação é que essa comparação, especialmente, vai atrás da ideia de a liberdade de movimento. Então, em uma prisão, como em uma siege, você não tem a liberdade de movimento. Você está confiado em um lugar muito pequeno, e outra diferença é que, em uma prisão, você pode ter comida, mas em uma prisão também não tem comida, e essa ideia que você mencionou, de dignidade, foi muito presente. As pessoas falaram, ok, eu vou morrer através de um rocket, mas eu vou ter dignidade. Eu vou morrer através de starvation, mas eu vou ter dignidade. Mas eles viram que as pessoas que permitem a siege de acontecer, as pessoas que permitem viver a situação de starvation e de liberdade de movimento, não têm nenhuma dignidade. Você está vivendo em Berlim agora, não sei por quantos anos, você ainda está em contato com alguns amigos e companheiros? Você sabe como eles estão e onde estão eles? Eu tenho quase 6.5 anos em Alemão. Claro que eu tenho contato com todos os que estavam vivendo. Não todos, todos. Eu entendo com as pessoas que estão vivendo, o que estão vivendo e o que estão vivendo. Eu estou procurando agora quando eu estou provando das pessoas, porque eu estou comprando o momento de todos os que estão vivendo. Então, eu estou compranyaçando aquele Government, que estão vivendo no Brasil, que estava vivendo também em mujeres no Brasil e que eles estão vivendo. Eu estou criando esse filme sobre o Brasil, que eles estão vivendo e durante a vida de nós, elas estão vivendo com muita relação. Com a gente que vivemos em seguida, nesse mundo como ele vive naquista, esses lugares que vivemos naquele mundo, Então, eu estive em Berlim, agora, em Alemanha, por dois e meio anos, aproximadamente. E, claro, eu ainda tenho muito contato com as pessoas que estão perto de mim. E, claro, eles moram hoje em campos em northern Syria, e em realmente dire condições. Então, eu tento continuar a suportar eles o melhor que eu posso, por tentar encontrar organizações que pudessem ajudar a suportar eles em seu situação. E meus amigos que estão comendo em Alemanha, e aqueles que estão não em Alemanha, mas eles apoiam, claro, o que está fazendo esse filme. Eles apoiam também os arquivos de mim, para que pudessem fazer esse filme. E as pessoas que estão comendo em Alemanha, esse tipo de sociedade é o mais próximo a mim. Eles são as pessoas que me entendem, que me sentem. E, na verdade, atrás dessa porta, há três de meus amigos que também vivem com a cidade comigo. Ok. Você tem alguma pergunta? Se ele tem algum amigo que vive com ele em Berlim, e também vive em Berlim. E além de se engajar em todo esse apoio social para as pessoas em Syrião, como é a vida dele em Berlim? Ele trabalha em algo mais? Ele sente-se de apoio em Berlim? Ou é isso ainda uma vida muito difícil? Como eu falei pra mim, durante o tempo, eu olhei um pouquinho a edição, eu olhei três de meus amigos que estão no Brasil, e há mais de pessoas que estão no Brasil hoje em Berlim. Eu aprendi em Berlim. Eu aprendi em Berlim de uma década, eu aprendi com a língua alemã. Eu aprendi em criação na academia, agora eu aprendi na academia, eu aprendi em criação de minha escritação. Eu aprendi algumas dúvidas sobre a língua sobre a língua de fãs. o capitalismo e o capitalismo e o capitalismo A sociedade é difícil Não sei como alguma coisa que eu acho que é a pergunta mas a sociedade é também uma tese de uma sociedade Como a sociedade é uma tese de um movimento e eu tento fazer um movimento para fazer um movimento e eu tento fazer um movimento como eu tinha tentado um movimento e eu tento fazer um movimento assim como eu tinha feito um movimento Então você tem um movimento Então, como eu disse, eu estou feliz em que atrás da história estão algumas das pessoas que eu passei na guerra com, e há algumas outras pessoas em Berlim que também passei na guerra. E eu aprendi alemão durante o tempo que eu estou na Alemanha, e eu também tive um lugar na universidade em Alemanha para estudar Sociologia. E eu fiz algumas pesquisas sobre a situação dos palestinos e da crise que vivem em hoje. E sobre a questão de se a vida ainda é difícil, uma tem que entender que eu agora moro em exilio, um exilio é também uma experiência social, como a pesquisa foi. E eu sobrevivei a pesquisa, pelo menos em meu corpo, e os restos, ou, let's say, os efeitos psicológicos são ainda para ser visto. Tem, claro, um efeito, e o mesmo é com a experiência de exilio. E o fim do filme, nos comentários, ele diz que sua mãe, que foi uma nurse em Yarmouk, ela esquece de estar lá, ela esquece de estar em Palestino, dentro do seu coração. mas ela ainda sente como ela é hoje? e eu acho que qualquer palestini, nós moramos e nós, nós moramos com o nosso tempo na paz do palestino, com grado que não vimos ou não morámos em uma paz, mas eles moram com a paz do palestino, E agora, nós moramos com a paz do palestino, que as falestinos, os ramos, as falestinos, os ramos com a paz do palestino. Então, como qualquer palestinista, nós temos a stream de volta para a palestina, e é parte da nossa identidade política, não importa se nós já estivermos lá ou não. E é um pouco similar hoje com os palestinos de Syrião. O dream de voltar a Yermuc é hoje também parte da nossa identidade política. É a lugar onde nós crescemos, onde nós vivemos. E quando as pessoas, para as pessoas, é mais difícil viver em exilio. E eles sempre têm essa nostalgia sobre o lugar que eles chamam de casa. E é similar com a minha mãe, que ainda dreams de voltar para a cidade de Yermuc, para a casa em Yermuc. E as a final dream, também, she dreams de Haifa, o lugar que nós somos de palestina. Sure. Agora, Ansar, eu vou contar um pouco sobre o final de crédito, o que aconteceu com Yermuc depois de 2015. Eu não sei se você precisa de tradução tudo isso. Eu vou fazer essa introdução e a pergunta. No final, no final do filme, Abdallah diz que, em 2015, o Estado de Islâmico tomou o campo. Em 2018, os avanços russos e a Síria armadilha destruíam 80% do campo e permitiram os Estados de Islâmicos escapar do deserto de Syrião. E o regime evitou as pessoas de voltar às suas casas. Isso é por isso que muitos dos seus inimigos estão hoje em todo o mundo. Então, agora, para a última pergunta, eu pedi sobre a sua mãe. Agora eu quero pedir sobre os filhos, porque eu sinto que, em segunda parte do filme, você concentra muito em os filhos, sobre seus sonhos e expectativas. É muito difícil ver que muitos dos seus sonhos e sonhos são sobre comida. como eles estão tentando pensar sobre comida delícia que eles não têm acesso a. Então, eu gostaria de perguntar, o que você acha que o futuro deles será? Como esses filhos vão crescer como filhos depois da experiência de Yarmouk? Mas como eles estão nos entusiasmados? Olha só, eu tenho a consulta sobre a emerging riqueza sobre os filhos que estavam nessa área deWeston. São eles estão começando a curso de os filhos, eles estão começando a fazer tudo. Eu comigo, como eles tem um a fazer o que eles acharam. Eles têm um dos filhos para o que eles acharam. Eles têm um família, como eles acharam, eles três filhos para a Europa estão em crianças, eles têm um marcar que eles escamam o prêmio, eles estão em França em uma casa farmacólica, eles estão em casa em casa de um financeiro e o outro, eles estão em casa das fieções, Eu não sei, explicar o que eles estão, eles estão no fim de Instagram, E aí, o pai que dizia que ele já voltou para a vida, ele foi muito difícil, ele foi muito difícil, ele foi muito difícil, ele foi difícil, ele foi muito difícil, ele foi feito por trás dele, ele foi muito difícil. O que começou a partir do meu pensamento, é que os pais, se eles ficaram com ele, ele pode achar que eles não conseguem fazer isso muito. Eu acho que eu tenho uma visão muito boa sobre os filhos que vivem na terra. Eu posso te dizer um pouco sobre os filhos que estão apresentados no filme. Você tem três filhos, Shahed ou Shams ou Cheza, que fazem esses desenhos na terra. E eles estão vindo para a França e eles estudam. Um deles estudam medicina, um deles estudam economia e outro estudam dança. E aí você tem o caso de dois filhos que falam sobre os filhos que falam sobre os filhos. Eles estão sendo vivos novamente. Ele foi arrestado em Syria e depois foi lançado. Mas, claro, isso é uma experiência muito difícil. Então, eu posso dizer que ele tem uma vida muito difícil. E o que eu tento dizer com isso é que os filhos que vivem essas experiências, se eles conseguem a chance, eles podem fazer coisas importantes, mas a maioria deles não conseguem a chance. e sobre os filhos que falam sobre eles. Eu não sou a pessoa que falam sobre os filhos psicológicos. E se o que os filhos que falam sobre os filhos que falam sobre os filhos que falam sobre eles. Porque para mim, como um filho, eu não consegui clá-los. E também eu gosto de falar que as crianças estavam com os filhos que falam sobre eles. E a outra coisa que eu quero adicionar aqui é que as três filhos que falam sobre os filhos que falam sobre os filhos que falam sobre os filhos. E foi maravilhoso para mim ver que eles estão lá, com o nome deles e com o cara deles. E eles também traduziram para mim. Então, foi uma sensação incrível. Uau, isso é maravilhoso. Então, Ansar, eu gostaria de agradecer muito por você, por essa tradução. E para dar uma mensagem final. Obrigado por seu maravilhoso trabalho. Não só o filme, mas todo o trabalho social que ele está fazendo. E eu sinto que, apesar de todas essas condições muito, muito difíceis em Yarmouk. apesar da hunger e tudo. Eu acho que ele descobriu a força do cinema e a importância de transmitir toda essa realidade para nós. Se ele não fosse para o filme, não seria para o filme. E fazendo esse trabalho maravilhoso. Então, obrigado por dizer isso. E para mim, como alguém que não é um filme diretor. Eu espero que um dia, ele possa vir ao São Paulo. porque, como ele pode saber, nós temos uma pequena, mas muito importante grupo de imigrantes e imigrantes palestinianas aqui. Obrigado. E eu espero que todos nós somos brasileiros. Obrigado. E eu também espero que... E você tem que saber, uma última coisa. Que as pessoas em Yarmouk, realmente, que realmente estão apoiando o futebol brasileiro como um nível primeiro. Então, quando você é de Yarmouk, você tem que apoiar o futebol brasileiro. Então, você pode escolher qualquer futebol brasileiro. Então, você pode escolher qualquer futebol brasileiro. e você pode escolher qualquer futebol brasileiro. Você pode escolher em uma frase que eu vou escolher com ela. Um dia de futebol brasileiro. E como um último comentário aqui, nós tínhamos um futebol em Yarmouk. E nós realmente escrevemos todos os nomes dos jogadores do futebol brasileiro. Se eu encontrar uma foto, eu vou enviá-la para você. Onde eles escreveu? Na cadeira? Na cadeira? Na cadeira. Na cadeira. Ok. It's great to know that Brazil has contributed to some of the joy there. Thank you very much, people. See you. Thank you very much. Thank you. Bye-bye. Have a great week. Have a great week. Bye-bye.